Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla já tem tema definido. Governo sanciona auxílio e inclusão de R$ 550 e altera regras do BPC. Submissão de artigos científicos do 2º Congresso Online da FEAPaz SP vão até o dia 25 de julho. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que acontece todos os anos durante o período de 21 a 28 de agosto, já tem o seu tema de 2021 definido. O tema norteador será, é tempo de transformar conhecimento em ação. A temática aponta para o fato de que hoje o Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo no que se refere à garantia de direitos da pessoa com deficiência. No entanto, na prática, a maior parte do que se assegura na lei não é acessível a todos. Em um país com dimensões continentais, as desigualdades das condições de vida são evidentes, bem como a marginalização social de determinados grupos que, por sua condição de vulnerabilidade, necessitam de apoios especializados para a superação das barreiras que impedem o exercício pleno da sua cidadania. Mais informações sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla podem ser consultadas no site da APAI Brasil. E no próximo bloco, vamos falar sobre alterações no BPC, sobre o auxílio e inclusão anunciado pelo governo federal. E no próximo bloco, vamos lá. E no próximo bloco, vamos lá. Em sua nova coleção, a Desarme vem trazer esse escapismo, seja físico ou sentimental, como um deslumbre da natureza, de tudo que está por vir, para a gente viver o novo, com a intensidade que só o verão traz. Quente como laranja, que aquece os tons de verde, neutros, atemporais. O que vai às ruas é essas peças amplas. E também o conjunto da temporada, que é um top, um short de cintura alta com um blazer ultra leve. E essa mistura que eu amo do boêmico com o street, também tem o floral, o Liberty, que tem uma pegada retrô... O INSS anunciou que pagará, a partir de outubro, o auxílio e inclusão aos beneficiários do BPC, o benefício de prestação continuada, aos que estiverem trabalhando em emprego com carteira assinada. Mas quem vai trazer mais informações sobre esse assunto é a nossa presidente da FEAPAES SP, Vera Lúcia Ferreira. Olá, Cristiana e o público que nos acompanha. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, anunciou que pagará, a partir de outubro, o auxílio e inclusão no valor de meio salário mínimo, que atualmente representa a quantia de R$ 550, aos beneficiários do benefício de prestação continuada, que estiverem trabalhando em um emprego com carteira assinada. Ao receber auxílio e inclusão, o cidadão deixará de ser beneficiário do BPC, mas passará a receber metade do valor, caso se encaixe nos pré-requisitos exigidos. Além da carteira assinada, para receber o auxílio e inclusão, o cidadão deve ter recebido o BPC pelos últimos cinco anos, antes de ingressar no emprego formal. E a sua remuneração mensal não pode ser maior que dois salários mínimos, que representam o valor de R$ 2.200. Além disso, o beneficiário deve garantir que sua inscrição esteja atualizada no Cade Único e deve ser segurado pela Previdência Geral ou ainda pelo regime próprio dos servidores. Em caso de perda de emprego, o cidadão retornará automaticamente ao BPC. A nova lei, responsável pela criação do auxílio e inclusão, também altera alguns critérios para o acesso ao BPC. Agora, a renda mensal familiar per capita não deve ultrapassar o valor de R$ 275. A partir de 1º de janeiro de 2022, o benefício terá seu alcance ampliado e contará com a possibilidade da extensão do valor para R$ 550, ou seja, meio salário mínimo de acordo com as condições do beneficiário. As condições avaliadas são o grau de deficiência, grave, moderado ou leve. O comprometimento da renda familiar com gastos médicos e a dependência de outras pessoas ao realizar atividades básicas. No entanto, os critérios para esse aumento de renda ainda dependem de um novo decreto presidencial. Existe também a possibilidade do aumento do valor do benefício para cidadãos que comprovarem situação de vulnerabilidade e miserabilidade no núcleo familiar. Enquanto os critérios de aumento de renda não estiverem estipulados e regulamentados, o acesso ao BPC depende de uma avaliação médica realizada pela Perícia Médica Social e uma análise social realizada pelo INSS. Eu espero ter ajudado com essas informações. É com você, Cristiane. Obrigada, Vera. E agora vamos falar de capacitação. Uma das atividades propostas pelo 2º Congresso Científico da Federação das APAES são as submissões dos trabalhos científicos e ainda dá tempo de participar. As submissões vão até 25 de julho de 2021 e os resultados serão divulgados no dia 17 de agosto de 2021. O participante poderá optar entre o trabalho completo ou o resumo expandido dentro dos seguintes eixos. A política de assistência social e os seus serviços para a efetivação dos direitos da pessoa com deficiência e suas famílias. A política pública de saúde e os serviços de habilitação e reabilitação para a pessoa com deficiência. Políticas públicas educacionais e os direitos da pessoa com deficiência. E transtornos do espectro autista. Os desafios da gestão das organizações da sociedade civil em tempos de pandemia. Os direitos da pessoa com deficiência no Brasil e o papel das políticas públicas de inclusão. Mais informações no site do Unapai SP. Vai lá e se informa sobre como participar e incrementar o seu currículo. E antes de encerrar, eu vou fazer um convite para você visitar o site e a loja física da Zímer em Franca, que é nossa parceira no programa de hoje. E eu me despeço aqui. Não deixe de visitar as mídias sociais da FEAPAES SP. E até semana que vem. E até semana que vem.